Presidente José Maria Marim, aquele abraço, espero que você esteja sempre muitas vezes prestigiando o Belo Horizonte no Mineirão como você tem estado e que a sua administração à frente da CBF nos ajude a fazer um belo trabalho aí na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Grande Presidente José Maria Marim, com alegria que nós goianos o saudamos nesse dia tão especial para a sua vida e para a vida de nós todos. Eu particularmente tenho muito respeito, muita admiração, muito carinho e muita gratidão pela atenção que você sempre dispensou ao futebol goiano, mas também ao nosso estado de uma maneira geral. José Maria Marim, eu não posso estar aí, infelizmente muita coisa ainda para fazer aqui no nosso estado, mas queria mandar aqui direto de comando a tuba desse fórum empresarial que eu estou participando. Hoje foi mais um teste para a nossa querida Fonte Nova, tudo bem, tudo correu muito bem, pessoal do comitê organizador local, pessoal da FIFA. E aí eu sei que vocês estão fazendo um evento aí, então queria mandar da Bahia direto, muito axé desse lugar, que eu sei que você é apaixonado aqui em comando a tuba. Um abraço a todos e desejar aqui sucesso na nossa Copa das Confederações. Queria aproveitar a oportunidade e mandar também um abraço para o presidente da CBF, José Maria Marim, e dizer que do ponto de vista do Congresso, o que nós precisarmos fazer, nós estamos dispostos a fazê-lo com relação ao fortalecimento do nosso futebol. Bom, José Maria Marim, hoje você sabe que todos nós brasileiros, não só estamos com a chuteira no pé, mas nós brasileiros hoje estamos também com a forte esperança de fazermos uma Copa que seja referência mundial. É para isso que nós torcemos, que você tenha muito sucesso, que você possa trazer, sem dúvida nenhuma, esse espírito brasileiro para dentro das arenas e ao mesmo tempo mostrar o quanto é um povo solidário, amigo e receptivo. Tenho certeza absoluta no sucesso dessa Copa e você à frente com muita habilidade e com muita humildade e competência, levando o Brasil aí a essa posição que todos nós sonhamos e que agora vamos realizar em 2014. Amigas, amigos, é com grande alegria, quero trazer um abraço muito fraterno ao José Maria Marim, que hoje é homenageado. O Marim esportista, o Marim dirigente do futebol, o Marim homem público, o José Maria Marim, que vestiu a camisa do São Paulo Futebol Clube, grande esportista, grande atleta do nosso estado, O José Maria Marim, vereador, deputado, vice-governador, governador do estado de São Paulo e o José Maria Marim, dirigente esportivo, presidente da Federação Paulista de Futebol, chefe da delegação brasileira e presidente da CBF. O homem do futebol, esta paixão nacional. Estando em Brasília Marim, deixo aqui um grande abraço para você. Meus cumprimentos, saúde e alegria no seu ótimo trabalho à frente da CBF. Um abraço a Maria Marim pela sua luta, pelo seu esforço à frente da CBF, para ser um ano importante para o Brasil, eis que o próximo ano, e se Deus quiser, sob o seu comando, o Brasil será ex-campeão do mundo. Parabéns pelo seu trabalho e continue assim. Quero mandar um grande abraço ao José Maria Marim. Eu o conheço há muito tempo, sou velho amigo do José Maria Marim, e desejo que ele tenha muito sucesso em todos os empreendimentos futebolísticos no nosso país. Parabéns pelo seu 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 país. A CIDADE NO BRASIL